Esse aqui é o adaptador da Conlight de lentes EF para Canons Mirrorless. Ele permite que uma lente Canon de montagem EF seja usada em uma câmera Canon Mirrorless de montagem EF-M. Ele permite que a comunicação eletrônica entre uma câmera e a lente acoplada seja suportada, permitindo o foco automático, bem como os recursos de exposição automática e suporte à estabilização de imagem. Este adaptador de lente é capaz de gerar metadados EXIF. Seu sistema foi projetado para transferir informações como velocidade do obturador, abertura do diafragma e ISO, para que possam ser salvados com arquivos de imagem gerados pela lente. Construído em liga de alumínio, o adaptador da Conlight é durável e ao mesmo tempo muito leve. Isso ajuda a reduzir a pressão na montagem da câmera quando era colocada em um tripé. Gostou desse produto e quer levar para sua casa? Clica no link que está aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos.